Olá a todos, eu sou o Nuno da Quinta do Quiriri e hoje, a convite da Mónica e da Inara das Madalenas, eu vou fazer um prato tipicamente português, o nosso bacalhau com pedaço. Para este prato nós precisamos de meio quilo de bacalhau de salgado, 4 cebolas grandes, alho, azeite, um cálice de vinho branco ou rosé português e a nossa broa portuguesa, feita na nossa Quinta do Quiriri, uma receita aprendida com a avó portuguesa que nós trouxemos para cá e fazemos aqui para vender a todas as pessoas que quiserem. Para começar nós vamos pôr o nosso bacalhau na panela e vamos deixar cozinhar durante 5 minutos. O nosso bacalhau já está a ferver faz 5 minutos, nós vamos desligar agora e vamos correr o bacalhau. Agora nós vamos montar o nosso bacalhau para ir para o forno. Então nós fazemos uma camada de cebola, aí nós vamos colocar o nosso bacalhau. O ingrediente principal para o bacalhau, que não pode faltar, alho, como em Portugal se fala, em bacalhau quer alho. Um pouco de pimenta, um pouco de azeite e fazemos mais uma camada de cebola. Um pouco mais de azeite e juntamos o nosso vinho. Para quem quiser, um pouco de sal por cima da cebola para ela não ficar tão sem sal. Um pouquinho só. E vai ao forno durante 20 minutos. Enquanto o nosso bacalhau está no forno, nós pegamos metade da nossa broa de milho e cortamos algumas fatias. Tiras do broa. Esta broa, que a gente está a cortar aqui, vai ser colocada por cima do bacalhau. Agora nós vamos colocar a broa por cima. Carregá-lo com o resto do nosso azeite. E mais 10 minutos no forno. Bom, o nosso bacalhau está pronto. Como sugestão de acompanhamento, nós temos uma batata ao murro e uma azeitona portuguesa temperada com ervas e alho e limão. E antes de comermos o nosso bacalhau, a nossa radiestesia energizando a nossa comida. Bom, espero que tenham gostado. Espero por vocês nas feias. E até já. Se alguém tiver interesse, nossa broa de milho, assim como outros produtos da Quinta do Quiriri, podem nos contactar pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E aí